A maquiagem em si do Drácula e todas as outras, elas vão utilizar materiais que nós utilizamos no dia a dia, que a mulher utiliza, como o carretivo, o pancake, os batons que nós utilizamos normalmente como o vermelho, os que estão na moda, o roxo, o lilás, até os marrons que são os tons mais escuros, que nós vamos utilizar. A única coisa que vai ser o diferencial são aquelas sombras mais tipo verde, o pancake branco que a gente utiliza, que não é tão comum no dia a dia, mas é uma coisa de fácil acesso, que a gente tem em lojas e é basicamente assim, a gente passa o corretivo na pele da criança, como se fosse maquiar a nós mesmas, passa o pó, ou mais branco que você tiver, se não tiver o branco, o acesso ao branco, você usa o pó translúcido, que é o que dá uma tonalidade mais clara possível, como eu disse, o corretivo, o pó e no caso do Drácula, que foi o primeiro que eu fiz no processo, a gente utiliza a sombra preta em si, que é para delinear o olho, fazer a olheira em si de um vampiro e fazer a sobrancelhazinha, o batom vermelho para dar o destaque, como se fosse o sanguinho escorrendo da boca e é isso, basicamente isso. Música Música Música